Música 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 ครับ ก็กลับเข้ามาพบกับเรานะครับ คายทุกประชาชนนะครับ ช่วงที่ 2 นะครับ ช่วงนี้เราก็เปิดสายนะครับ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมโทรเข้ามานะครับ ปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมาย หรือจะมาพูดคุยนะครับ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนังคม หรือจะล้องเรียน หรือจะมาปรึกษาอะไรนะครับ ฝากไปถึงรธบาลนะครับ แต่ของเราเป็นสื่อกลางเนอะ ถึงท่านประยุติ ท่านอาจารย์สะพล ท่านบอกนะ Tanner บอก เขาเข้ามาเลย มาฝึกนะ แล้วฝ่งแฟคเข้ามาก็ได้เป็นปรึกษาพูดคุยกัน Ou se dengue o frigorífico srm x4404201 . . . . . . . . Se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí, assiste para vocês? Sim, 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 sim. Maravilha... Mediante é um State para mais um dia Destruir para mais de cada pessoa E tem trabalho no fundo Então, por exemplo, tem trabalho Porque, o caso, o nome é o nome E o nome é, o nome é de uma empresa Demonte é uma acrera que você cada pessoa Vai ficar mais recente Mas, quando você pode ser um Esstigrador Então Você quer dizer que ele tem que isso ali Isso é um problema Creando que você conhece que o estermado, escutaria nâra gente que não é o segundo ponto Porque você se questiona, se você buzzaria nâna. Mas a margaria, mas tem um dois dias. Porque que tem um um dois dias. Três, para que a se transformar, o mais um dois atuar. Mas o que o conhece que o conhece durante o início? Mas quando chegam em um dois. Não é um dois? Mas por mais um dois. Pois tem um dois dois. Mas sem um dois, mas. Mas profundo de um dois. Porque no dois. Com uma coisa em um ano de 73, tá mais um dois? Sim, oi. Na yok, acho que também tem um um dois. por isso nas基本es que ainda não houve. Mas os contatos, eles não são mais interessados. Por isso, o que será? 17.000.000 esse dinheiro, mas tem algo? Xe. 17,000.000. Mas olá-se porque tem um, não interrompe, porque não interrompe. Por isso, eu senti para explicarre-se. Ficar de cenário topa de rádio pode ser recomendado, mas não se pode. 2, o ponto é ter feito para acrá-se. 3, o ponto é ter feito para acrá-sa ter feito para acrá-sa. E aí Se trata de sistema externa, o valor dos produtos. E trata de renditariaPO, o valor da que o valor de rendimento no valor. E daqui que estão no valor BRcreate de rendimento, o valor da qualidade é só. Dizem-se suasтовessas tem 2 baixas, prejuízos que são 2 baixas. Quanto mais baixa com a Cali, o valor da, genteahr. Eu thinko, eles não fazem caso. Você diz, os bom, está sendo uma das 2 baixas. Sim, isso é muito legal, mas não é realmente. Então, se não conseguiu. estéật bom eleson, eu acho que os assuntos estão me nawar sãoты congressos mais não conseguidos contempla em países pesquingers de 5% mas dados estão mostridos por cima de 100% porque há Sim, o mesmoºo tem cor de estandação e outros coelos da cidadãos deoshas que desistig quitting para ficar mais Mas outros oposão farc não é mais que jovens voos para ficar depois da cidadão com certeza que podem ver, que estão se conseguindo de fora de hoje Fazer uma vez a gente com os anos não precisa dizer que assim não recebe bem Canto este problema também é com um cliente para criar uma vida mais não conseguimos saber o que está ligado, não conseguimos entender o motivo de umомão reconde. Se não conseguimos fazer o tema do time trabalho, o preço é o custo 57,000, nunca conseguimosouremos, mas a do tempo só de estarmos em seguido. Agora estamos até agora, já estamos quase já vamos lá no sound, não conseguimos. A palavra, você tem que trabalhar com o trabalho e? A palavra de ser humano para viver um bom prazer. Mas temos um grande um bom prazer e.g., ou seja, mas não faz mais fios. matou para dizer que existia o que é a turno do time de ser humano, Mas quem sabe que as pessoas tem, pode ser mostrado os paredes. Mas quem sabe que estão novos trabalhos, mas foi assim. Mas ainda dá uma Bubura. Mas há e uma infância. Mas ainda tem contato. Mas me que nós tinhamos. Mas temos uma situação. Mas quem está, é uma coisa que eles envolvem... Mas há uma forma. Mas a gente tem... Mas há uma forma. Mas há uma parte mais emocionante... Mas a gente pode ter de novo. Mas isso termina, melhor. Mas a gente vai novos trabalho, em quando há falta. Mas a gente tem a 책. Mas o tempo tempo para ser mais fácil. O tomou não vai ter a gente. Mas há alguém depois que o tomou. Ou não vai ter de novo. mas se perguntou que é o mesmo que é um problema que é um problema que é o mesmo que é o problema. Ou seja, não precisa ir para para ir para ir para ir para que se transforme. Porque quando colocava a 190 anos, o problema é que ele se tornou de l'âng. Então, o mundo. O mundo é uma vez. É um problema, o mundo é o que acontece com a Japan. O mundo é que é o tsunami. em dia, em dia para a estrada, em dia para o tempo pequeno em dia. Então, o futuro da 5 a.m. estão podem chegar na pr pneumonia. Eles demankem, eles conhecem para diluar o preço da lina. A gente quer falar sobre isso. Tem que ser um estLiondito que é muito grande, aqui tem um lugar para eles e um畑 de視ar e um peça, que também para um ano passado que eles me ajudaram aqui. Não é assim que o dia que eles se voltaram ao seu lugar. Em primeiro de vocês, eles eles estão indo para o outro. Suート si é um lugar para você. Não servei um lugar para o outro lugar para que eles o dятся. Quem está chama-seia-seia. Van para dar pra falar como lhe disse. Você não precisa ser uma minha minha mãe. A Jigar ser uma dor em relação à terra dentro da. Ela é um cara para que chiam na terra para ter até aí. Tem uma hora de acompanhar. Ele está pro gastar com os seus dias. Então eles não precisam friendly para ver a gente não está. e o segundo lugar para, é o senhor que agora é o senhor que eu estou fazendo o senhor e os senhores que se destacam sobre o senhor o senhor para o senhor e o senhor o senhor hoje nenhuma o senhor o senhor Pensando que não há experience, não háion aqui? E aí E aí E aí E aí E aí Sim, 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 sim. não é sobre isso, mas eu não tenho nada paraок at fluidamente aqui e brando esteja lá no corredor conheç appointment collabo 1 no curado eu não tenho esquecimento de restoring o estado karena eu não consegui temos podcast no ex-con Precisão teIAum tecnología então o fã é pra sair não. Essa é a praia ilícola que se for nele, mas a raia é uma mulher que me envolve. A raia da praia é uma pelunie de futebol que eu não vou precisar de cair do que neste dia. Mas eu já tinha um praia ilícola que tinha um praia que seja um agastre, mas isso não seria. Não seja o zero é. E tem isso. Existe isso no mundo não é perfeito, mas o conceito de pesquisição. É meio que o próximo envيفio. E aí E aí E aí E aí E aí Você achou que vai começar a fazer 0.2? Sim. Sim. Então... Não está na hora, não está na hora. Mas não está na hora, quem vai que ir, está em uma hora e fica a melhor que a gente faz. O que não está NBA, eu espero que esse por um ano que antes não está ficando na hora. Dr. Palu, não quer ter que ser? R$ 20 ou 25 anos? Sim. Eu digo, estou terminando e pôr para mais. Quên terminando e alterando 8 rôp? Los clientes milho de marinha gira Ráca em bairão Hães milho de marinha Doitê-lo de marinha Doitê-lo de marinha Se tivinham é um homem Que tem cinco dias Deose trabalhar Ele estará fazendo uma renda Mas para pensar Mas para comprar Para comprar Se receber uma casa Sim, 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 sim. Sim, o quanto deseja é de ser um pouco abastado Porque é um cabelo de cabelo Apenas com cerca de cabelo de cabelo de cabelo Mas é preciso fazer o cabelo de cabelo Apenas que cabelo é de cabelo Cabe o cabelo de cabelo Não só conversa Por parte, Eu quero ser apressado Usando cabelo de cabelo de cabelo Disse cabelo de cabelo de cabelo Minha de cabelo é a interpretação Para me dizer o cabelo R tempo afterward para que33 da vida, temos осinhos só que isso se escuta em casa. Tudo isso abrirá, não tem nehmenia que никто отвечado antes. Saí, em mattered no сторону, os时候 poss dive com naiobai começou mais uso da vida Olha o看到 no jamaida para passar, olha e quμη agria a også. Por favor, com os convosco junto com você. Coração de um novo jornada, do que você tem que fazer... ... porque todos os profundos, se torna a vida, tem que ser... ... ter que ter que ter que ser, temos que criar um valor real... ... e o que se torna-se o que tem... ...be ter que ter que ter um ano... ... que ter um ano que... ... porque o momento, o que é que a gente tem que não tem... ... que se torna a gente que se torna... ...se o que tem que ter que ter que ter, ... que ter que ter a vida de ter que ter. e o rembernador, a gente vê as pessoas. Inclusive, não se resumir do Mocas, está fazendo o ganho do mundo. Deseamente, você está usando o ganho. O que é que é, o ganho que não pode ser pra gente. Porque isso é piloto, né? Então você não vai ter uma pena. Segundo o ganho, antes de liberar o ganho. Então você está cracked raste. Oqueçante. Tem mais um vídeo. Agora, tem um vídeo sobre o filtro. Ladr Novelli de 28 um treinem com o filtro-pomp e o filtro-pomp no filtro da o filtro-pomp que encaminamou um dos treinados, por conta do filtro-pompado. E a wanecuni dos treinados, gr Maya Artig половаг tenis de garageurs 24 mille 50 mil de r还是 de Brilliant Personais formo com unterstützen Presacon eu tô no more Debat porário doidos porsın do Exposión No mundo톱 Tem Ameridão Rates da vida Banho datum EfeAA Consumadas Agora Incação Então, eu sei que é isso. Ricardo Nifra. Eta sessão? Ele era uma escritura online. Dê-se em uma escritura. Ele era 1 ano de 13 anos de 18 anos. E a gente era mais uma escritura de 67 anos. Pessoal se tem que ter que ter que ter a doch peng santos. Seja a gente que há na hora numa escritura. Seja a gente pra ver que Quero ver que há prontos já tem poucos. Então, a gente tem cria-p Noble. Claro que a gente tem que se afirmar. Falando em conteste, e aí e aí e aí e aí Então você vai comprar um grande tipo de gistro no artista? Tuan Dr. A questão é que eu acho que é uma coisa que eu aprendi a fazer. Então, eu acho que eu vou fazer um game online para o que você aprende. Então, eu acho que é um grande tipo de gistro. E se você quer que eu tenha um grande tipo de gistro? Um grande tipo de gistro. Um grande tipo de gistro. Então, você pode ter um grande tipo de gistro. sóquem Mas Georges sóquem Mas não é mas não se esquecer mas não é mas não é mas não é e não é é é de ir a o da a a O nome só é gostosa que nós temos o plano de ab entwickel a partir do plano del passado de um pequeno de trabalho De um pouco mais um pouco mais queijo e de um pouco mais queijo 일ossimato no conteúdo de um pouco mais queijo o queijo fica por um pouco mais queijo da voltar para um pouco depois bora apertação do plano de abeciso e um pouco mais queijo e um pouco de abandonou então o queijo depois de volta para o como queijo queijo Você acredita que este ano é 2 meses Você pode ver uma... É o último dia Você pode ter sido emprontado pela sua própria presença Isso é um bolo Você pode ter visto o meu tempo Por uma vez por dois meses Você pode ter sido empolgados Você tem uma dúvida Você pode ter sido muito menos Seu dia Você pode ter sido um monte Você pode ter sido o quebra opposition Esse é o né Tudo certo Porque não há um dia O que não faz isso Porque nós não fazemos O que é que está bem Quando eles não nos confuses Então a pessoa tem que fazer essa coisa ÉVer O que não fazemos O que está que tem O que está a evolução A tecnologia Fizida Fica Agora não tem Porém, elas tentamos não seriam o que há o que há. Elas tentamos ainda não seriam o que muitos الones. Então, elas tem todo o que eu sou seu corpo. Então, ela vai ter um trabalho. Digo, ela tem um plano de coragem. Digo, o que asetchup na cidade, Acho que e também tem uma taxa. Ele vai fazer um trabalho de chamar terra onde ele vai mudar o que é. Estou aqui para tomar suas questões. Então esta foi uma vez que se faz primeiro domingo. E o que é. Obrigado.